Enquanto caminham pela fazenda, dois garotos comentam sobre aquele ambiente ser muito maçante, pois eles têm a impressão de que apenas velhos gostam disso. Então, o garoto ao lado explica que o melhor lugar para jovens como eles é a cidade. Nisso, os garotos comentam sobre como Tóquio deve ser um lugar muito mais interessante de se morar. E ao verem Ine mais jovem, os garotos não a reconhecem, pois estavam acostumados a verem a versão velha dela. E quando ela fala com eles, os garotos respondem rapidamente e já saem correndo, cheios de timidez. Enquanto eles se afastam, eles se questionam sobre quem seria aquela garota bonita. E um deles sugere que ela possa ser a filha ou a neta dos velhos que costumam ficar ali. Nisso, Shouzo vai até lá para buscar a Ine e pede para os garotos tomarem cuidado ao voltarem para casa sozinhos. E então, eles até cojetam que eles podem gostar de viver por ali. E no dia seguinte, ela pergunta se ele saiu para algum lugar em especial aquele dia. E Shouzo explica que só saiu para dar uma caminhada básica. E ao notar a roupa que ele trouxe para ela, Ine o agradece. Afinal, ele tinha visto ele olhando aquelas roupas em outras moças no jornal e admirando como elas ficavam. E então, quando ele compra para ela, ela fica bem feliz. Nisso, eles jantam em silêncio daquele climinha gostoso. E então, eles vão assistir novela, assim como o Mino pediu. Porém, Shouzo nota que as novelas hoje em dia estão muito mais explícitas nessa questão romântica. E para ele, isso não é algo tão necessário. Afinal, ele consegue entender muito bem a sua esposa, mesmo não a beijando com frequência. E enquanto ouve ele falar, Ine só consegue notar o cabedon que está passando na novela. Então, ela pede para ele fazer algo por ela. Nisso, ele entende o recado e logo faz o cabedon nela. Porém, ela nota que isso não está fazendo o menor efeito. Então, Ine deduz que isso ocorra porque eles já estão muito tempo juntos. E quanto a Shouzo, ele decide parar por aqui. Ele volta a dizer que não há nenhuma razão aparente para eles ficarem tentando se seduzir a todo momento. Pois para ele, isso é apenas um jeito que os jovens encontraram de ficar se exibindo. No entanto, Ine sente que ficar fazendo isso pode ser um tanto perigoso. E no fim do dia, uma senhora bate na casa dos avós e é atendida por Mino. Nisso, a senhora começa a falar sobre alguns ingredientes que foi entregar para os avós de Mino. Porém, a garota fica sem entender nada do que a senhora está falando. Então, Ine vai até a sua amiga atendê-la. E Mino pede para a sua avó ajudá-la, pois ela não está conseguindo entender a senhora. E quando a senhora repara melhor em Ine, ela nota que a sua amiga ficou muito bonita de repente. Porém, ela explica que só ficou um pouco mais jovem. Há só uns 40 anos, assim. E além de elogiá-la, a senhora também exalta a beleza de Mino e oferece o seu neto para ela. Pois ambos possuem praticamente a mesma idade. Nisso, Ine entra no meio da conversa e diz que ainda não pode deixar a sua neta se casar. E após isso, uma garota chamada Shiori vai até a casa dos avós dormir lá. Pois ela acabou brigando com seu pai, Takahiro. E no meio da discussão, o Shiori decidiu fugir de casa para a casa de sua avó. No entanto, ela nota que Ine está mais jovem do que antes. Então, a avó se oferece para preparar algo para ela comer. Mas Shiori recusa e continua isolado em seu canto. Nisso, ela se lembra dos amigos à sua volta, dizendo que ela anda muito insuportável nesses últimos tempos. Afinal, a garota está 100% preocupada apenas com seus estudos. Eu ter uma conversa com seu pai sobre o que ela fará em sua carreira pós-formatora, ela acaba estourando com Takahiro e diz que diferente dele, ela não é alguém tão brilhante. Nisso, ela decide desabafar para Ine e explica que fugiu dos estudos e de seu pai. Além de ter perdido o interesse em descobrir o que ela iria fazer após terminar os estudos. Portanto, Shiori sente que já não tem mais nada em sua vida. E afirma que perdeu muito tempo ao se esforçar tanto até agora. Nisso, Ine afirma que se ela realmente não tivesse nada como afirma, Shiori não estaria se lamentando. E para ela, o choro de Shiori é a prova de que ela ainda está lutando internamente. Nisso, a garota se lembra das conversas que tinha com a sua avó sobre o que ela gostaria de ser quando crescesse. E a sua vontade desde pequena era ser uma médica, para conseguir acabar com todas as doenças que a sua avó pudesse ter em algum momento. E então, Ine afirma que as pessoas ao redor não sabem do que dizem, pois ela ainda considera Shiori uma neta insubstituível. Enquanto abraça sua neta, Ine se lembra de um dia em que ela não pôde viajar com Shouzo durante as férias por ela estar doente. Nisso, ele a entende e diz que ela deve cuidar da sua saúde por enquanto. Então, Ine pede para ele levar Yoshiaki para a praia. Porém, Shouzo afirma que será diferente, já que ela não irá acompanhá-lo. Nisso, ela deduz que ele queira muito a ver de biquíni. E Shouzo afirma que sim, pois ele usará isso para se exibir para os outros caras por ter uma namorada como ela. E voltando ao presente, Ine lê uma revista e se assusta ao ver que jovens estão exibindo seus corpos cada vez mais. E então, ela começa a pensar sobre qual biquíni usar para deixar Shouzo derretido. E ao se lembrar que ele é um tanto sus, Ine deduz que ele gosta de um look que mostre bastante seu corpo. No entanto, ela se sente desconfortável só de imaginar andando assim, perto de outras pessoas. E ao notar a sua avó pensando muito sobre isso, Shouzo diz que ela não precisa se esforçar tanto e sugere que Ine use um look mais provocante e agressivo. Mas ao ouvir a sugestão da sua neta, Ine explica que ainda há uma velha em seu interior. Portanto, ela não se sente confortável em andar por aí com os peitos expostos. Mas Shouzo explica que ela só precisa conseguir provocar o homem que ela gosta. Nisso, Ine decide ir fazer a janta enquanto pensa mais sobre o que sua neta lhe disse. E enquanto prepara a comida, ela recebe uma ligação. De quem fala que é o seu filho Yoshiaki. E ao desconfiar de algo, ela começa a gravar a ligação. E então, o garoto nota que a sua mãe está com uma voz muito mais jovem do que antes. Porém, Ine afirma que a sua voz sempre foi assim. Nisso, Yoshiaki decide mudar de assunto. E diz que precisará de 200 mil yens. E como ela já está esperta com aquele golpe, Ine demonstra saber que o golpista do outro lado da linha não é o seu filho, na verdade. Nisso, ele desliga o telefone indignado. E no dia seguinte, ele é pego pela polícia. Nisso, Shouzo ouve o ocorrido na TV. E diz para ela tomar cuidado com esses golpistas. Porém, ela já está esperta com isso. Afinal, a maioria das ligações que surgem após as seis são muito suspeitas. E ao voltar para a mina, ela comenta com a sua neta que já não está mais precisando dos óculos. Nisso, Mino deduz que os olhos dela também têm ficado mais jovens. E para fazer um teste, Mino pede para ela ler o jornal que está em sua mão, mas sem chegar perto. E no meio da conversa, Shouzo vai ver o que as duas estão fazendo. Nisso, Mino decide mostrar para ele o quão boa está a visão de sua avó. E para isso, ela começa a apontar as palavras que Ine deve dizer. E coincidentemente, as palavras formam uma declaração de amor para Shouzo, que por sua vez fica espantado com o que houve. E cinco minutos após isso, Ine faz a mesma brincadeira para constranger Mino também. Então, eles resolvem se sentar para assistir novela. E ao ver um casal de mãos dadas, Mino pergunta aos seus avós se eles também davam as mãos em seus encontros. E Ine, na hora, nega isso, pois eles não costumavam fazer essas coisas em público. Nisso, Shouzo explica que quando eles são velhos, eles seguram as mãos mais para se apoiarem e ajudar um ou outro a andar. E no dia seguinte, eles seguem para caminhar nas lojas da vizinhança. E de repente, ele nota que Ine não está usando suas luvas mesmo nesse frio. E quanto a ela, Ine pensa que fez isso de propósito, apenas para testar o sentido do seu esposo. Portanto, ela não está esperando que ele faça nada de mais. Porém, Shouzo nota que ela, na verdade, quer que ele pegue na mão dela. Mas ele ainda se sente inseguro de fazer isso. Então, Ine dá uma indireta para ele, perguntando se Shouzo não está com frio. E ele responde dizendo que está tudo bem. Nisso, ela se indigna com a lerdeza dele. Afinal, o que ela disse era claramente uma indireta. Então, ela simplesmente decide pegar na mão dele por conta própria. E após voltarem para casa, ele recebe a visita de Nakahiro. E então, eles começam a explicar como ficaram jovens de repente. Em seguida, o doutor analisa a saúde de seus pais. E nota que a respiração de sua mãe está mais estável do que nunca. Fora isso, o pulso dela, que antes era muito rápido, desacelerou. E após fazer os exames, Takahiro explica que irá dar os resultados detalhados uma outra hora. E ao deixar o local, Takahiro se lembra de quando descobriu que a sua mãe estava com câncer no fígado. Nisso, ele explica que a razão que o fez querer se tornar médico era para salvar a sua mãe. Mas no fim, a única coisa que ele pôde fazer foi apresentar um bom médico para ela, que administrava os remédios de Yin e fazia alguns testes. Nisso, Takahiro começou a se sentir culpado por apenas vê-la definhar sem poder fazer nada. E voltando ao presente, ele começa a chorar de emoção, pois o fato de sua mãe ter ficado jovem a salvou da morte. E embora ele não tenha feito nada para isso acontecer, Takahiro se sente recompensado por ter acontecido. E ainda no passado, os avós voltam para o jardim em que plantaram uma árvore juntos. E ao ver que a árvore estava prestes a cair, Chozo se recusa a deixá-la morrer. E tenta enfaixá-la o mais rápido possível. E após conseguir mantê-la de pé, eles pegam o único fruto que a árvore brotou e voltam para casa para comê-la. E eles notam que aquela maçã é dourada como ouro e ficam bem animados para comer. E além disso, o sabor dela é muito bom. E enquanto isso, a árvore desaba, agradecendo eles por tudo que fizeram por ela. E no meio da noite, Yin tem um sonho estranho com uma ampulheta, que a esmaga completamente. E voltando ao presente, ela comenta mais uma vez sobre esse sonho bizarro com Chozo, que diz que teve esse mesmo sonho também. E ao comentarem sobre o que irão comer no jantar, Chozo diz que não preparou nada em especial, mesmo que esse seja o aniversário de casamento deles. Então ela pensa que é assim mesmo como ele é, e diz que ele pode não fazer, mas ele fez algo para presentear ela. Mas quando ela abre a geladeira, ela se depara com um pedaço de bolo e vai até Chozo dizendo que ele mentiu ao afirmar que não preparou nada. E esses dois se sentam para comer, se deliciando do Sekiham e também do bolo, que provavelmente vai levar a diabetes dele lá para cima. E cara, na moral, essa história está muito boa, esses dois velhinhos estão perfeitos. E eu estou gostando muito da interação, porque além de ter a parte deles jovem, também tem a parte deles adulto. E é basicamente uma vida inteira que pode explorar e ter muitos episódios e muita coisa bonita para a gente ver. E também vai ser uma vida inteira daqui para frente, que vai ter muita gente, vai ter muito personagem secundário e também muita história para poder mostrar. Então, vejo você no próximo vídeo e eu com certeza vou continuar trazendo o anime dos velhinhos. Eu vejo você lá, deixa o like e se inscreve, e mais tarde tem mais um vídeo com o Tensei Nanaoji e também tem o do Goblin. Fui!